Salve galera, canal DantasGames trazendo mais um vídeo aqui do Area of Conquest pra vocês, vou falar um pouquinho do jogo, como o jogo é, tá? Um resumão e depois desse resumão eu vou trazer uma série de vídeos aí sobre, por exemplo, recursos, heróis, mapa, aliança, batalha, interface, interface eu vou falar aqui já, né? Tropas, formação, habilidades, enfim, entre outras coisas aí. Então vamos começar aqui o nosso vídeo aqui. O Area of Conquest foi lançado há uns três dias, né? Hoje são 16 de julho de 2022, faz uns dois dias aí ou três que ele foi lançado aqui no Brasil pra celular e pra PC. Então um resumão aqui pra vocês, o que você tem que fazer no início do jogo, tá galera? Tem um tutorial de início, tá? Você não começa com a cidade assim, tá? Aqui já é uma cidade um pouco avançada, tá no centro da cidade level 10, na minha aliança tem gente com, dentro da cidade level 12, acho que talvez até 13, não sei. E tá bem avançado aqui, né? Tem aqui, fazenda tem duas, tem serraria, pedreira, mina de ferro e mina de ouro, tá? Ainda não dá pra colocar duas minas de ouro, tá? E tem várias outras coisas aqui, certo pessoal? Aqui eu vou dar um zoom só pra vocês verem, ó. Dá pra aproximar, ó. Tá vendo aí, ó? Então vamos lá, falar um pouquinho do jogo aí. O jogo tem um diferencial aí de outros jogos nessa linha de estratégia, né? De pilhar recursos e combates. Tem um pouquinho de diferença aí. Então, ó. Aqui é onde tem as configurações. Você vai colocar, pode colocar uma descrição aqui. Aqui você vai mudar o seu nome. Durante o tutorial, eu acredito que você consegue mudar seu nome de graça, né? Você recebe um item, se eu não me engano, pra mudar o nome aqui, certo? Aqui é o estilo da sua cidade, ó. Vou clicar aqui pra você ver, ó. Você pode colocar aqui, ó. Escolher o estilo que você quiser. E quando você começa o jogo, você escolhe uma dessas oito nações. E aqui, se você quiser mudar, tá? Tem essa chavezinha aqui que você tem que ter. Aí você clica aqui e você muda. O meu estilo, vocês estão vendo que tá esse aqui, ó. Eu estou na idade do feudalismo e tá esse estilo aqui, certo? Vamos lá. Ah, tem outras coisas aqui, né? Aí tem várias coisas aqui, ó. Tem as configurações aqui, se você quiser melhorar o gráfico, é aqui a imagem, ó. Esse aqui, ó. Filme e aqui a resolução, certo? Você pode criar uma outra conta, como por exemplo, eu estou no Facebook, vinculado ao Facebook, eu venho aqui e inicio uma outra conta. Inclusive, já tem o servidor 2, tá? o A1, que é o que eu estou, e tem o A2 já, tá, galera? Servidores, ó. Deixa eu ver o que é mais importante aqui. Acho que só isso mesmo, aqui é o ranking do servidor, certo? Isso aqui é a medição do seu poder, tá? Vocês vão ver aqui, ó. Vou clicar, ó. Aqui não. vem aqui de novo, ó. É isso aqui, prosperidade, tá? É o nível de prosperidade, está relacionado com a manifestação de todo o seu desenvolvimento no jogo. Resumindo é isso, tem mais coisa aqui, mas resumindo é isso, certo? Então, você é classificado no ranking por isso aqui, tá? Na minha aliança, eu estou em 26, se eu não me engano, tem muita gente forte, galera joga muitas horas, outras. Então, esse jogo é igual a outros jogos de estratégia, né? E outros jogos online. Quanto mais tu jogar, mais você vai ficar forte. Então, não adianta querer disputar com alguém que joga muito mais horas que você, que você não vai conseguir disputar, né? Ó, o nosso, não sei o que nome, como é que se aqui, ó. Seiscentos e sessenta e cinco mil de prosperidade. Isso aqui é o presidente e o rei da aliança, o Orochi, quinhentos e quarenta e nove. E eu vou clicar aqui, ó, sobre si, eu estou em 26, ó, trezentos e oitenta e dois, tá? Então, é isso aí. Estou bem atrás, né? Bom, o que mais aqui, ó? Isso aqui, galera, ó, isso aqui é pra você colocar marcadores, tá? Eu já adicionei alguns no mapa, e se eu clicar ali, aqui, ó, eu vou lá onde eu coloquei o marcador, que é aqui nesse mapazinho, ó. Quando você clica aqui, se você segurar, vai aparecer duas opções, certo? Se você só clicar, você vai vir aqui nesse mapazinho, que é onde você tem os seus amigos aqui da aliança, né? Próximos, ó, certo? E tem, nós estamos no estado, né? Estado do silêncio. Que é também a nossa aliança. E aqui, aqui fora, ó, pode dar um zoom ou tirar o zoom, tá vendo? Quando você aproxima, dá pra ver ali, ó. Isso aqui são rebeldes, não é um player. Aqui é um player, não sei o que que ele tá fazendo aqui, mas é um player aqui. E é, ó, é amigo, ele tá azulzinho aqui. Todos esses aqui, ó, quando tem defensor, rank 4, é um rebelde, ó, certo? Não é um player. Deixa eu ver o que mais aqui, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Rebelde, ó. Esses rebeldes aqui é pra você ganhar experiência e esses aqui é pra você ganhar, ó, recursos, tá? O que mais? Deixa eu ver o que é aqui. Pronto, aí tem as carroças também que você pode tentar roubar. Se você ver uma carroça aqui passando, ó, o menino aqui, ó. Esse aqui é um player, outro player, outro player ali, ó. Pô, mas, pô, Dantas, tem dois do Tóxico, o mesmo nome? É, porque ele tem duas trovas. Eu tenho duas também, ó, tá vendo? Então ele pode fazer uma coisa com essa e uma coisa com a outra aqui. O Nubando Junto, que é um canal do YouTube também, esse cara aqui, ó, muito bom também, ó. Nubando Junto e é da minha aliança, ó. Lá vai ele lá, ó. Deixa eu ver aqui o Nubando, ó. Deixa eu ver, ó. Rebelde, Rebelde. Bom, aí como é que você faz a marcação? Você clica no mapa e vai aqui na bandeirinha e aí você coloca o nome e confirma. Pronto, acabou. Vamos voltar lá? Aí isso aqui, galera, você vai precisar muito dessas duas coisas aqui, tá? Eu não vou explicar detalhes, não, mas isso aqui você ganha após o segundo dia do servidor, ó, todos os dias após o segundo dia, a partir do segundo dia. e esse também, a partir do segundo dia, você ganha três e esse também três. Você pode ter até dez no máximo. Então, se você tiver com três e chegar na hora de você ganhar, ó, faltam seis horas e vinte e um minutos, você não vai ficar com três, vai ficar só com dez e esse do mesmo jeito, tá? Servem pra algumas batalhas diferenciadas. O Ordem Militar, por exemplo, serve justamente pra esse aqui que eu mostrei no mapa, ó. Aqui, ó, deixa eu ver se esse aqui vai. Não, esse aqui, esse aqui você não precisa ter esses itens. É esses aqui, ó, cadê? Aqui, ó, que é tipo um reinozinho pequeno. Esse sim você precisa ter, ó. Vou clicar aqui, ó. Ordem Militar insuficiente, ó. Precisa só de um e tem um zero, ok? E aquele outro lá é pra outro tipo de batalha. Aqui são tutoriais no geral, certo? Se você quiser olhar. Aqui é a proteção de principiante, de iniciante, que tem praticamente em todo jogo de estratégia, né? Aqui são as carrocinhas aqui, ó, detalhes, né, do que aconteceu, etc e tal, ó. As carroças você pode roubar e pode ser roubado também, tá, galera? É, bom, aqui, galera, quando inicia, você tá vendo que tem dois retângulos aqui, ó. Tem esse capítulo 6 e tem esse outro aqui, mundo, iguais ou acima, né? Tem dois retângulos. No início só vai ter um. Aí, cada vez que você clicar e terminar a missão, aí vai aparecer outra missão nesse próprio retângulo. Com o tempinho, vai aparecer outros retângulos aqui embaixo com outras missões. E você pode clicar aqui pra ver as missões, ó. O principal é esse aqui, ó, que é o secundário. E aqui são as diárias que você vai abrindo esses baús também, tá? Quando você vai ganhando os pontinhos aqui, ó. E esse registro de aventura é bem interessante aqui. Você tem que tá fazendo isso aqui direto, ó. Você clica aqui. Escolhe um. Um desses aqui que tá, ó. E aí você clica avançar investigação. E aí você tem um carinha chamado batedor, que ele é como se fosse um explorador. Agora não dá pra ir aqui, mas ele vem de cavalinho aqui e vem explorando as áreas aqui, ó. Tudo isso aqui foi porque eu já explorei, ó. Deixa eu tirar o zoom aqui, ó. Pronto. Aí, ó, tem essa mina aqui que se chama também de indústria, se eu não me engano. Isso aqui vai ajudar nos seus recursos, ó. E você pode clicar aqui pra combater. Mas eu não vou fazer isso agora. Esse também. Ó, a força desse é 12 mil. A minha tá em 10 mil. Esse outro 10 mil. Não é interessante eu combater agora. Opa. E assim, eu não tô conseguindo mostrar aqui. É, eu vou ficar devendo aqui a questão do batedor, sabe? Porque é um carinha que vem com um cavalinho e ele vem desbloqueando essas neblinas aqui pra aparecer o que tá por trás da neblina, tá, galera? Mas como eu tenho que matar esses carinhas e não vou matar agora, aí não dá pra mostrar ele aqui, certo? Mas aí é um cavalinho que vem. Deixa eu ver se esse aqui vai. Ó, dá pra matar isso aqui, né? Não, 11 mil, né? Deixa quieto. Bom, vamos seguindo aqui, ó. Vou pra cidade. Cada vez que você clica aqui, volta pra cidade aqui, né? Tem muita coisa aqui que não vai ter assim que você constrói a cidade. Então, não se assuste, tá, pessoal? Bom, o que mais aqui? Isso aqui é a construção. Quando você clica nesse martelinho, ó, pra você construir, tá? Ô, rapaz, eu acabei de upar a cidade pro level 10 e tem algumas coisas... Ó, a mina que eu falei, eu já posso construir ela. Eu vou construir, foi até bom, ó. Vou dar um exemplo aqui, ó. De construção. Quando você clica, ele vai dizer aqui o consumo, tá? O da direita é o quanto vai consumir. 32K, ou seja, 32 mil preciso de madeira, 32 mil de pedra e 32 mil de ferro, tá? E no caso aqui, o da esquerda é o que eu já tenho. Aqui é o tempo de construção. E aqui é só você clicar. Agora, é evoluir ou construir? Deixa eu ver aqui. Não, aqui é o level, tá, galera? Perdão. Isso aqui, ó, tá no level 9 de 25 levels. Mas, não é pra construir uma a mais, não, tá, galera? Pra construir uma a mais, seria essas aqui, ó. Ó. Com o tempo de construção, tá vendo? Aqui é pra evoluir. Esses aqui, eu ainda vou destravar, ó. Não tenho direito ainda, não. Seria a mesma coisa de eu vir aqui e clicar, ó. Tá vendo? Ó, evoluir. E quando você evoluir aqui, vai aparecer o tempo. Quando aparece uma seta, essa aqui, ó. Quando ela já aparece, é porque você pode terminar sem custo nenhum, sem gastar as gemas, tá, ó. Só que como é 14 minutos, não aparece. Se eu clicar aqui, vai pedir pra terminar com as gemas, ou esse bilhetinho aqui, que é um item que faz terminar também, certo? Ó, vou clicar aqui. Não vou não, porque esse item é bom. Por causa de 14 minutos, eu não vou gastar um item desse, não. Pronto. Vamos aqui pra outra coisa aqui, deixa eu ver. Já falei do martelinho. O mundo, galera, tem aqui o seu, a sua cidade, e ao redor dela, que é muito grande, falta desbloquear muita coisa ainda, que é com o carinha que eu falei, né? Deixa eu ver se ele consegue vir aqui. Não, também não consegue ainda. Mas tudo isso aqui foi eu desbloqueando, andando com esse carinha no cavalo, certo? Que é um, é batedor, é como se fosse um explorador, mas o nome aqui é batedor, certo? Deixa eu ver o que mais. Quando você clica aqui e segura, você tem um mapa estratégico aqui, o tático, que é esse aqui, ó. Deixa eu ver se é mesmo esse. Opa. Ou é esse aqui, deixa eu ver. Não é nem um desses dois, isso aqui não, não é esse não. Volto aqui. É isso aqui, pronto. É isso aqui, ó. Você viu? Aí aqui, se eu der um zoom ao contrário, dá pra ver por cima aqui. E se eu for dando zoom ao contrário agora, é que eu vou entrando aqui dando pra ver direitinho, ó. Isso aqui eu vou explicar em outros vídeos, tá? Que é um pouco complexo isso aqui. O jogo é um pouco complexo, tá? Eu vou voltar aqui, eu vou dando zoom, vou dando zoom até sair e ter uma vista mais lá de cima, ó. Panorâmica geral aqui. Esse azul somos nós do estado do silêncio. Esse amarelo já é outra aliança. E esse roxo é outra aliança também, ó. Dos chinos aqui aperrindo a gente, ó. Bom, vamos lá. Vamos voltar aqui, ó. Voltamos. Vamos lá. É, deixa eu ver. Falei aqui, aqui, aqui também. Deixa eu ver o que é que mais. Aqui é a coordenada. Aqui são os recursos, são os cinco recursos principais, que é comida, certo? Comida. É um trigozinho aqui, mas é comida. Aí tem madeira, pedra, ferro, e tem um que não aparece ali em cima, que são as moedas. Mas quando você clica em qualquer um desses quatro aqui, vai aparecer as moedas aqui. tá vendo? Aqui é o ouro, né, ó. É esse ourinho aqui, ó. Moedas, tá vendo? Vou clicar em qualquer um aqui, ó. Aqui não é o total de moedas que eu tenho, não. Cadê o total de moedas que eu tenho? Vista geral. Isso aqui é a produção por hora. Tá aqui, o total de moedas é isso aqui, 38 mil, ó. Tá vendo? É 700 mil de ferro. Tá aqui também aparece, tá vendo? Aqui são as gemas. Você ganha muitas gemas de graça, muita mesmo, completando alguns capítulos e fazendo algumas coisinhas também, ó. Por exemplo, aqui em benefício, você vem aqui em benefício, deixa eu ver se é aqui. Vocês estão vendo que eu não fiz recarga, galera. Essa é a primeira recarga. Eu não fiz recarga nenhuma. Deixa eu mostrar pra vocês como ganhar algumas gemas de graça. Ó, eu upei a minha cidade agora pro level 10 e não peguei esse... Esse é a recompensa ainda. Eu vou pegar aqui no vídeo, ó. 40 mil de comida. Eu tava exatamente precisando de comida. Aqui o login, né, ó. Estão, ó, 3 dias já de jogo. Então, vamos pro quarto dia, né? Batalha... Ó, tem alguma coisa aqui. Receber... E aí, ó, já vem aqui e pego esse, ó. Sempre vem aqui pra dar uma olhadinha, certo? Aqui não. Isso aqui é pra comprar. Isso aqui é as redes sociais. Esse aqui, se você der um feedback, eles prometem lhe dar algumas gemas. Eu já dei aqui. Talvez eu já até... Eu até já tenha ganho essa gema aqui. porque eu já ganhei tantas que eu nem sei, cara. E tem outro que se você fizer o quê, cara? É... Se você vincular a conta pelo Face, você ganha 100 ou é 200 gemas. E se você vincular pelo... Por um e-mail, você também ganha 100 ou é 200 gemas. E eu acho que era aqui. Só que como eu já fiz, não tá aparecendo. Tá? Mas é por aqui, tá, galera? Eu acho que era aqui. Se não for aqui... Deixa eu ver se era aqui no evento. Mas não é não em evento, não. Olha! Olha aí, pai! O que é que nós vamos ganhar? Mais 100 gemas no quarto dia, ó. Deixa eu ver isso aqui. Não. Pronto. Fechou. O que mais, galera? Bom, aqui é... Relacionado a rank, né? Você vai ganhando aqui, ó. Isso aqui não tem muito o que ver, não. Vou até tirar. Aqui são algumas batalhas da aliança. O que é que a aliança tá pedindo aqui pra gente fazer? As missões da aliança, ó. Isso aqui eu vou explicar em outro vídeo, bem explicado. Isso aqui era o que eu tava, não? Aqui são os eventos, certo? E aqui são benefícios. Pronto. Deixa eu ver o que mais. Já falei isso aqui? Isso aqui é o chat, ó. Tem uma galera, tá vendo aqui, ó. Galera da aliança, certo? Uma galera BR. Uma maioria BR aqui. Mas tem uns chinos atrevidos aqui que vieram pro nosso servidor, né? Do BR. Então, dando trabalho aqui, rapaz. Agora os heróis. Os heróis e tropas, né? Tem essas outras coisas aqui que eu vou falar também, ó. Conquistas, né? É relacionado aqui, galera, ó. São batalhas diferenciadas aqui, ó. Andarilho das ruínas. Que você pode fazer pra ganhar alguns itens aqui. Que são esses aqui e esses, ó. São as moedas, inclusive, aqui, ó. E essa aqui é a medalha da civilização. Pra isso aqui, você precisa ter isso aqui, ó. Lembra que eu falei lá no comecinho do vídeo? Eu tenho um 4 de 10, ó. Lembra que eu falei? É aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Meu Deus, onde é, gente? Aqui, ó. Tá vendo, ó? Daqui a 6 horas e 10, vou ganhar mais 3. Então, deixa eu ver aqui. Conquista, né? Esse aqui, galera, é pra você ganhar itens pra suas tropas ou soldados, né? Eu não sei como é que eu chamo ainda. Se tropa ou soldados, né? Eu vou falar já já disso aqui. Você clica aqui e manda os seus heróis buscarem esses itens aqui. Esses prêmios, tá, galera? Tá vendo? Aí, é 3 horas. Quando passa 3 horas, você vem e pega a recompensa. Deixa eu colocar uma aqui pra vocês verem, ó. Sempre tenta deixar isso aqui em todos os 3 marcados, tá? Aí, confirma. 120, ó. Eu tenho 193. Confirma. Pronto. Você não vai deixar de usar o seu herói, não, tá? Ele tá aqui, mas você pode usar ele à vontade, tá? Ó, tá aqui o tempo correndo. Se quiser acelerar, tem uns itens aqui. Quando terminar, vai estar aqui pra você pegar a recompensa, certo? São itens aqui. Esses itens a gente vai usar mais lá na frente, tá? Que seria aqui, ó. Comandante. Você vem aqui e vem aqui, ó. As suas tropas. Eu vou já falar, né? Aqui é onde você equipa as suas tropas, tá? Isso aqui não tem bem no início. Então, nem adianta vocês verem isso agora, não. Isso aqui é mais pra um vídeo mais específico, tá, galera? Por enquanto aqui eu só posso mexer nisso aqui. E acho que nisso aqui também. Pergaminho. Que é pra você ficar mais forte aqui, ó. Vai pegando os itens pra desbloquear aqui. Esses talentos aqui, ó. Esses que estão acesos foram os que eu já desbloqueei, certo? Aí você vai ficando mais forte. Aqui as invocações, os summons, né? Isso aqui não tem o que falar. Não tem. Deixa eu ver se isso aqui tem um... Não. Com gemas. Preste atenção pra quando você clicar. Porque ele pergunta se você quer comprar com gema. Eu nunca compro, certo, galera? Eu espero vinhos de graça. Ou vinhos de alguma forma aí, tá? Que o jogo também dá. Com alguma quest, alguma missão cumprida aí. Aqui os heróis. Eu tenho 18 heróis. Esses que estão acesos são os que eu tenho. E esses que estão escurinho aqui, ó. Os que eu não tenho, certo? E aí os heróis, eles têm... Pode colocar até 3 habilidades aqui. Tem outras informações aqui. Isso aqui é a qualidade do herói. Relacionado ao tipo de tropa ou tipo de soldado, né? Eu realmente não sei que nome chamar. Isso aqui é... Isso aqui eu vou falar depois, no outro vídeo. Aqui é pra você equipar o herói. Só que eu não tenho nenhum equipamento ainda, né? Não devo ter chegado no level que pega equipamento aqui. Aqui é pra adicionar pontos. Também não tenho, mas eu já adicionei algumas vezes. Aqui é a... Aqui também são... É pra melhorar as skills, né? Deixa eu ver. Os talentos do herói, né? No caso, desculpa. Bom, galera. As tropinhas. Eu falei isso aqui. Herói, habilidades. Aqui são as habilidades dos heróis, né? Você vai ter que primeiro... Você tem que desbloquear, mas você tem que treinar também, galera. E pra treinar você tem que ter isso aqui, ó. Você só vai poder equipar se você treinar. Certo? Deixa eu ver aqui, ó. Por exemplo, isso aqui, ó. Eu desbloqueei ela. Só que eu não posso equipar. Eu tenho que treinar, tá? Gasta 50 até 190. Depois que eu treino, eu posso equipar, tá? Aqui é a coleção, sala de cópia. E pra equipar é aqui em herói, certo? Você vem aqui... Aqui já tá equipada. Você vem aqui e equipa, certo? Herói, habilidade, mochila. É onde estão os seus itens. E aliança é a aliança, né? Agora sim. O zero... Olha, já completou ali. Logo no início, você vai fazer muito isso aqui. Assim que você faz a construção ou atualiza ela, melhora ela, sobe o level, né? Aparece logo isso aqui, galera. Quando aparece isso aqui, assim que você constrói ou que você atualiza, faz o upgrade, pode clicar que é de graça, ó. Até porque, se não for de graça, vai aparecer a mensagenzinha aqui, ó. Ó, 15 minutos, 14. Ó. Opa, cliquei sem querer no chat. Aparece a mensagem, tá? Beleza? Então, nem vale muito a pena fazer isso aqui. Vale a pena sim, quando é um... Palpar a cidade, que demora... Pode demorar 30 minutos, 1 hora. Isso aqui também é bem demorado, se eu não me engano. Deixa eu ver. É... Não dá pra... 2 horas, ó. Aí vale a pena, entendeu? Mas esses que valem alguns minutinhos, nem vale a pena. Enquanto você tá jogando, ele já... Opa! Ó, você tá vendo que eu vou arrastando aqui, ó. Vai aparecendo um mapazinho aqui, né, ó. Tá vendo? Galera, os heróis, ó. Os heróis. Como eu falei, já mostrei aqui. E tem isso aqui, ó. Quando você clica aqui, você vem pra essa tela. Você tem... Isso aqui é chamada de tropa, tá? Eu tenho essa tropa e tenho essa aqui de baixo. São duas. Você só começa com uma. E pra desbloquear a segunda tropa, é fazendo o salão de guerras. Deixa eu ver se o nome é... Deixa eu ver se é esse mesmo. Tá aqui, é isso aqui. Salão de guerra nível 2, tá? E pra desbloquear a terceira tropa, é salão de guerra nível 6. Então, cada vez que eu clico aqui, ó. Tem uma configuração pra fazer, tá? Eu posso... É... Mudar. Eu vou clicar aqui, preste atenção, ó. Cliquei. Eu tenho as duas tropas que tava mostrando aqui, certo? Aí vem pra esse painel maior. Eu tenho isso aqui, que é liderança. Cada herói desse, cada um deles tem um número de liderança, uma quantidade, entendeu? Então, o total de liderança da sua tropa, que são os seus três heróis aqui, e os soldados, né? Que o jogo também chama de tropa. Ele usa o mesmo nome pra duas coisas, né? E confunde um pouco. Eu vou chamar de soldados pra ficar melhor pra vocês. Pronto. Aqui tá dando 16 pontos, ok. E esse aqui, 15. Mas como é isso, Dantas? Vamos clicar aqui pra vocês verem. Deixa eu ver se dá pra ir no herói. Não dá pra ir, cara, ó. Mas eu vou mostrar em outro local. Deixa eu ver aqui. É... Eu quero colocar... Ah, mas eu quero colocar esse no lugar desse aqui. É só você arrastar. E pronto. Vocês viram que até mudou, ó. Porque... Deixa eu voltar aqui. E aí tem uma coisa aqui que é o seguinte. Por que general aqui, general aqui, tenente, tenente, tenente e tenente? Simples, galera. General é esse que fica aqui na ponta, do lado esquerdo. Que é o que vai aparecer na tela. É o principal. Só isso. Certo? Então... Você tá vendo aqui? Aqui o general. E tá aqui o general, ó. Mas aí, ó. Se eu fizer isso aqui. Esse Xing Ling aqui. Ele já vai aparecer ali, ó. Porque ele é o general agora. Só isso. E aí você pode... E aí você pode retirar um desses aqui, ó. Você pode retirar aqui. Eu não vou retirar que eu vou perder tropinha. Eu vou retirar. Não tem problema não. Vai perder essas tropas aqui que você não tá usando. Isso aqui eu vou explicar em outro vídeo também. Vou tirar ela. Ó. Reservistas perdidas. 4 mil? Caramba. Deixa eu ver aqui. Ah. Porque é o total. É isso? Deixa eu ver. Não. Não. Não entendi não, mas... Enfim. Bom. Se eu tirar ela aqui, eu vou tirar... Pou. Serão perdidas acima do limite do quartel. Tem certeza? Eu confirmo. Vou fazer isso pra vocês. Pronto. Tá aí, ó. Aí, vamos lá. Aí eu desbloqueei isso aqui agora. E também não começa com 3 não, tá, galera? Começa com 1 ou acho com 2, eu acho. Aí isso aqui desbloqueia depois. Aí você clica no maisinho aqui e vai escolher um dos seus heróis. E aqui dá pra ver o valor da liderança, ó. Ela tem 6 de liderança, né? Teodora. Esse aqui tem 4, mas esse já tá numa formação, tá em batalha. 6. Então, deixa eu fechar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Esse aqui tá um total de 2... Ele tá com um total de 10, né? Ó. Ou deve ser 5, 5, ou um deve ser 6 e o outro 4, certo? Essa liderança aqui. Não pode passar de 18. Se você colocar um que passe de 18 aqui ou daqui, não consegue fazer, tá? O jogo não permite, né? Porque o máximo é 18 aqui. E isso aqui aumenta quando você upa a cidade, o centro da cidade, certo? Então, vamos voltar agora pra completar aqui, ó. Vamos colocar Teodora de novo, mas pode ser qualquer um. Tem um Ricardo aqui. Epa. Cliquei aqui no Ricardo. Ó o Ricardo. É 7 de liderança, mano. Essa liderança não quer dizer que ele é um líder melhor, nem... É o espaço que ele vai ocupar ali, tá? Pode até dar uma conotação de ser melhor, porque 7, né? Pra o cara ter 7 de liderança, ele deve ser um pouquinho melhor que os outros e tal, né? Mas, enfim. Isso aqui é o que eu tô lhe dizendo aqui por enquanto, que é... É o que eu falei aqui, certo? Deixa eu voltar lá. Cadê a Teodora? Cadê a Teodora? 22, vai para o 22. E isso aqui, galera, são os soldados, tá? Os soldados, ó. É o seguinte. Você... Você tem aqui, ó. O lanceiro. O lanceiro, ele é inferior ao arqueiro, mas é melhor do que cavaleiro. Cavaleiro inferior a lanceiro. Aqui tá arcabuzeiro, mas o nome é lanceiro. Em outros locais do jogo, na maioria, eles colocaram o nome lanceiro. E aqui eu não sei por que colocaram esse nome aqui, mas é lanceiro. Cavaleiro é melhor do que escudeiro. Então, quando você é... Quando um soldado seu, uma tropinha dessas quatro aqui, é melhor do que a outra, você tem 15% a mais, né? De força em relação ao seu adversário, ele tem 15% a menos. É só isso. Então, quando você vai atacar alguém, você tem sempre que ver isso, certo? Por exemplo, aqui, ó. Eu vou fazer de conta que eu vou atacar. Pra terminar o vídeo aqui. Deixa eu ver. Cadê aqueles caras, mano? Pelo amor de Jesus. Certo, tá aqui. Vou fazer de conta que eu vou atacar. Nossa, mano. Ali eu nem coloquei, não. Tá 6 mil e pouco só. Aqui, ó. Ocupar. Esse ocupar é um tempo de ataque, certo? Ele é lanceiro e tem uma força de 12 mil. Então, eu perderia com certeza que eu só tô com 6 mil. Porque o restante aqui, ó. Eu tenho que recolocar as minhas tropas, né? Então, eu vou clicar aqui, ó. E já aparece aqui que eu sou forte. Quando tá verdinho aqui, é porque eu sou forte contra esse tipo de tropa aqui. Então, se não, você poderia vir aqui, ó. E colocar o que você... Se tivesse aqui, por exemplo, ó. Confirmar. Então, ó. Seria fraco contra ele. Nunca vá quando tiver assim. A não ser que você seja bem superior, né? Aí, vem aqui. E, ó. O arqueiro, ele é melhor. Clica nele e confirma. E, ó. Já ficou verdinho aqui. Tando assim. E tem que ver isso aqui também. Essa mensagem, ó. Fecha atenção nessa mensagem aqui, ó. O inimigo é muito forte. Pense bem antes de atacá-lo. Deve ser algo assim. Realmente é. Porque eu só tô com 6 mil de força. Tá? Então, não vale a pena. Se fosse com esse, é 10 mil e 900. Aí, poderia até pensar em atacar. Mas, ainda tá fraco. Porque isso aqui é 12 mil, né? É 12 mil, ó. Tá vendo? O vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreve no canal. É nóis. Fui. Valeu.